Clash of Clans dicas, visite agora! Escreve agora mesmo pra não perder mais nada Beleza? Feito o merchan Agora vamos para o Uma batalha, uma batalha épica Moleque, uma batalha Onde o intuito era colocar Vários balões É isso mesmo, vários balões Na batalha, no deck, na arena O que quer que seja Cara, a maior quantidade de balões Que eu já vi numa batalha No Clash Royale Será que alguém consegue mais do que a gente? É isso aí, o Pedrão e o Rafa, como sempre Colaborando aí com o clã e com os Vídeos no canal, o Bruno Clash Mostrando ali pra gente Como foi que eles montaram Essa batalha aqui Então vocês já sabem como é o esquema O esquema é destruir No mesmo nível A torre de cima e a torre de baixo Pra que? Pra que eles possam ter um espaço maior Pra que os balões Possam ficar indo e voltando E eles conseguindo domar, domesticar Domar os balões de uma forma Que eles não tomem dano Por isso, é aumentar o espaço Onde eles possam se locomover Sem tomar dano algum Então se você quer saber Como fazer isso daí É isso daí, ó Faça isso Quebre na mesma linha No mesmo local Na mesma paralela, né? As duas torres Uma de cima e uma de baixo E aí você vai ter um espaço maior Pra controlar E aí você vai utilizar Elixir pra poder aumentar A produção do seu Elixir Pra na hora que o bicho pegar Nos 60 segundos Dá-lhe balão, moleque Dá-lhe balão um atrás do outro Porque aí vai vir Elixir Vai vir Elixir dobrado Cara, vai ser uma loucura Então, rapaziada Esse é aquele vídeo Que fica pra história, né, moleque? Aquele vídeo das pecas Cara, foi sensacional Foi o início de tudo Depois daquele A gente teve o vídeo Dos esqueletos Tá aqui também, ó Embaixo o vídeo Pra você ver também Clica aí Tem também o vídeo Com vários Com várias Valkírias Top, né, moleque? E agora com Balões Qual a próxima tropa Que você acha Que a gente tem que fazer? Qual ficaria top, rapaziada? Já vou deixando aí Um gostinho Que tem algumas Já gravadas, hein, meu? Uma melhor do que a outra Rapaziada Muito top Então, vamos lá Vamos lá Tá quase chegando ali No final a batalha Já tá na produção Em dobro, né? E eles tão começando A colocar ali, ó O Rafa começa A colocar os balões E aí você vai ver Que o Pedro vai ajudar ele Colocando obstáculos Aqueles obstáculos Que os balões Tem que voltar pra pegar O Bomb Tower A tumba Tudo pra poder Segurar os balões Lá em cima O morteiro E aí ele utiliza A carta espelho Também pra aumentar Também A possibilidade De colocar mais Lá dentro Ó, já tem 4, 5 6 balões na tela 6 balões na tela Já começa a dar Dar um gostinho Do que vem pela frente Rapaziada 7 balões na tela O gelo também Ele utiliza Pra se poder segurar Ali, ó Sem tomar dano 8 balões na tela Olha que loucura Já tem 8, hein rapaziada Quem aí consegue fazer mais? Você já viu algum vídeo Com algum É... Alguma forma Igual essa de montar E colocar tantos balões na tela 9 balões na tela Rapaziada 10 balões na tela E aí rapaziada Qual o recorde? Quem consegue fazer mais? Tem 10 na tela Rapaziada Vamos lá Vamos dar uma olhada aqui O que eles conseguem fazer Mas o morteiro Congelou ali Os balões 11 balões na tela Moleque 11 balões na tela Mano 12 balões Olha isso daí Mano Imagina os 12 Chegando lá na Na torre principal Mano É só uma bomba Puf Já era Acabou Show de bola Né rapaziada 12 balões na tela Vamos ver lá Vamos ver, ó 13 13 balões na tela Quase escapou um ali Cês viram Que ele colocou o elixir na hora De 13 14 balões, mano Que loucura, mano 14 balões na tela Vamos ver até onde ele vai chegar Até onde o Rafa vai chegar Aposta aí Qual você acha que vai ser o número Do vídeo de hoje? 14 15 até agora ali, ó 15 16 Utilizou o espelho ali 16 balões na tela Moleque 16 Imagina o estrago que isso faz Olha o morteiro Caiu ali, ó Pum, pum Já era 16 17 Balões Olha, tô ficando louco já O noobzão 17 balões na tela Vai utilizar o espelho 18 balões na tela 18, rapaziada Será que consegue segurar? Escapou um ali, mano 18 balões na tela 19, né? 19 balões na tela Falta mais um 20 20 balões na tela Moleque Mais um Mais um Mais um 20 balões na tela Chegamos a 20 balões na tela Olha Olha isso daí Caiu em 2 minutos, rapaziada Cê é louco, mano Se inscreve no canal Como eu falei Já deixa aquele like maroto Nesse vídeo Se você curtiu E você Desafio você Quero ver você colocar Mais de 20 balões na tela Me manda aí Uma mensagem No Twitter No Facebook O Twitter é até mais fácil E aí eu vou ver Se você colocou mais que 20 mesmo Eu vou querer gravar Beleza? Então é isso daí, rapaziada Obrigado É nóis Fui